Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo comentado de liga aqui no calmo Aqui agora para GP1, etapa 6 se eu não me engano, GP de Las Vegas Agora vamos para a volta mais rápida do quali minha, curva 1 e 2 muito bem feitas, curva 3 também Bem no limite, ganhando bastante tempo ali em relação ao meu delta passado Aqui é um grid que tem bastante gente boa de quali, então é realmente importante ter uma classificação boa Consegui fazer muito bem aquilo ali, entrando cedo e dando pé bem cedinho Agora aqui usando toda a pista na parte de fora Passando um pouco reto na entrada da esfera, mas ainda assim de algum jeito ganhando tempo no delta Aqui acho que acabei entrando um pouquinho cedo também, mas enfim, ganhei tempo no delta também Acho que manteve só pelo menos um split de .415, não é tão ruim, mas também não é tão bom assim E agora para mudar as coisas mais difíceis da pista Consegui fazer até bem, mas acho que um pouquinho lento, mas enfim Também ganhei tempo no delta, baixando agora 2 décimos da minha volta anterior, que eu não passei a mínima ideia de quanto que era Abrindo da res e vindo aqui agora para fechar o setor 2 Com um split de .136, que é um split bom Tirando 185 do tempo do flip, freando um pouco antes da de 100 Contraindo muito bem essas duas curvas E tirando 250, 260 da minha volta anterior, que era provavelmente um 30 ponto alguma coisa Vindo para fechar a volta agora Um 30.795, acho que esse foi meu PB até agora no Las Vegas Então foi uma volta muito boa, foi sem vácuo, então fiquei bem feliz com isso Que... o... deu a pole, essa volta de um 30.7 Então é muito bom, sempre bom fazer pole, não é sempre que acontece isso comigo, mas enfim Aqui indo para a estratégia de médio e duro, porque obviamente vai testar essa corrida Estão negando relativamente bem Conseguindo manter a P1, freando bem tarde para evitar alguma coisa Eu sei que o Felipe não vai arriscar nada por dentro, mas... Pode ser que venha alguém lá de trás, essa curva 1 é sempre muito perigosa Então... era o ideal conseguir manter essa P1 E obviamente também não é muito importante nas Vegas P1, P2, P3 Acho que abaixo disso realmente já começa a se complicar Mas nessas três primeiras posições é muito próximo, muito fácil de ultrapassar na reta Então, felizmente consegui manter a P2 E agora pulando para a volta 3, volta que começa o DRS Vai começar a brincadeira de um se passar em uma volta, o outro se passar na outra Porque realmente é impossível você não passar o cara da frente Você tem que desligar o DRS e tirar muito o pé Acho que só com o vácuo você já consegue passar, então é... Basicamente isso em todas as voltas Agora... fazendo a mesma coisa que com o Felipe Pegando o vácuo, usando o DRS E fazendo a ultrapassagem Volta 4 E agora cortando para a volta 5 Mesma história Felizmente o Karatieri estava a 9 décimos Então não precisava preocupar com usar bateria para precisar defender O Felipe mais uma vez passa E agora na volta 6 Saindo da curva 4 O Goku F1 Abandona e dá um Safe Car completo O que é uma hora até boa para parar e colocar o Duro Então foi bom a gente não ter legado com o Duro Porque aqui a gente teria que parar de todo jeito Porque o pneu já ia estar gasto o suficiente E em relação ao médio duro foi uma volta boa Porque é o Duro que faz até o final da corrida tranquilamente Então é parar, colocar o Duro E ir até o final agora com esse Safe Car Felizmente não fui segurado dessa vez no box Comparado com a Espanha Então conseguimos manter a P2 em relação ao Felipe Vai, vai, vai Mas é isso Saindo do box agora Renarigada do Safe Car Tentando ficar mais próximo do Felipe possível Para conseguir uma renarigada boa Conseguir manter a posição E... É basicamente isso Não tem muito mais do que querer aqui É só relegar bem Na volta 9 Levar esse pneu até o final Se não tiver mais nenhum Safe Car Se tiver mais algum Safe Car É parar no box E... 9 voltas limpas Como diz ali em cima Mas volta 11 Chegando aqui no setor da esfera O Mosell F1 Acaba batendo E tem outro Safe Car Aqui... Não era... Exatamente como o Felipe disse Não era... Não valia a pena parar no box Porque... Só 2... 3 voltas de pneu a gente tinha E também tinha cair para o último Seria loucura total Então mantivemos na pista Volta 13 Relarigada do Safe Car É bem provável que vai ter outro Pelo andar da carroagem da corrida aqui Então... Volta 16 Final do setor 1 João Vitor acaba batendo E mais um Safe Car entrou O que é... Ótimo para corrida né Não tem basicamente corrida nenhuma Mas... Enfim... Box Pro pneu médio E... E é basicamente isso Colocar o médio agora que vai chegar até o final É que valeria a pena parar né Porque a gente tem um gap bom Para um grupo de pessoal que está lá atrás E também... É... E também... Obviamente a gente já deu bastante volta com o Duro Então... Vale a pena parar Faz sentido parar Então mesmo que alguém não parar A gente vai ter muita... É... Muita vantagem de pneu em cima deles Então... Vale a pena de todo jeito parar É isso Paramos Mantivemos a map 2 mais uma vez Em relação ao Felipe Mais uma relegada Terceira relegada da corrida de Safe Car Agora é mais uma vez Tentar ficar próximo Para tentar... Ultrapassar... Na... Na... Na primeira oportunidade de DRS que tiver Porque... Do jeito que tá Vai ter outro Safe Car Então é muito importante estar na frente Porque... É... Se não tiver DRS na última volta É sempre importante ser pra na frente E aqui volta 20 Jiba BRSP Acaba abandonando de novo E mais um Safe Car Quarto Safe Car da corrida O que é... Maravilhoso né? Inimigo da corrida Safe Car Não deixa ninguém disputar posição E aqui agora é um cenário muito a meu favor Porque a gente tá na volta 22 O que quer dizer que a gente vai reagar na 23 Vai ter a 23, 24 e 25 É... Então só na volta 25 Que vai ter o DRS E eu justamente tô atrás Então aqui não tinha cenário melhor Pra eu estar aqui na... Na corrida de agora A não ser P2 Que é o que eu tô agora Então é basicamente Eu só segurar atrás do Felipe Essas voltas até chegar na última E na última volta despejar a bateria E ir pra cima do Felipe Que a menos que ele abra a reta Uns 7, 8 décimos É... A gente consegue passar Porque realmente É quase uma injustiça Com... O que vai ter agora com o Felipe Porque... É... Mesmo ele usando a bateria Ele saindo a 5 décimos Que é uma distância boa De sair daquela... Naquela curva ali A gente vai conseguir pra cima Porque é uma reta Muito grande É... A gente vai provavelmente Até bater no limitador E aqui o Felipe Já também começa a pescar Então... É bom porque eu tenho Uma bateria suficiente Pra... Pra... Pra ir a tenente chegada Porque a gente já viu ocasiões Que... O cara passa nessa reta Torra a bateria E quem tá em segundo Consegue re-ultrapassar Antes de chegar na linha E felizmente Pela natureza de... Do... Do cenário ali De eu estar atrás na hora certa É... Eu consegui salvar a bateria Pra esse momento E... Vimos pra uma vitória É... Fazia um tempo que eu não vencei Nessa liga Então... Feliz com a vitória É... Não foi uma corrida muito boa Não teve basicamente Nenhuma disputa Foram 4 safety cars E... Como eu comentei ali Foi o cenário perfeito pra mim Porque eu tava no... Atrás do Felipe Quando eu precisava estar Não por escolha minha Não por... Porque eu queria estar O que eu tava ali Era porque realmente Foi a... O cenário da corrida né Eu tava atrás do Felipe Em toda a corrida E... Basicamente quando eu precisei Estar atrás pelo cenário da corrida Eu tava atrás Que era quando deu o safety car Nas voltas finais E... E... Só se eu cometer esse erro Muito grotesco Realmente não daria pra vencer Porque é muito absurda A vantagem de reta É... Que tem no DRS Nessa última volta Então... Foi só manter a cabo Manter o... É... Sem cometer nenhum erro Manter... Tentar manter a bateria O mais alto possível Pra eu ter uma vantagem muito grande Principalmente também na... Na... Na ida até a linha de chegada né Depois das... Na chicane ali das três curvas E foi basicamente isso É uma vitória aí na GP1 Conseguimos diminuir um pouquinho A liderança do Felipe Que tá bem alta Ele conseguiu bastante... É... Vitória... Bons resultados contra a gente Então... Felizmente deu pra reduzir um pouco É... Volta rápida e vitória Então... Foi um final de semana muito bom E é isso... GP de Las Vegas da Grand Prix É... Próximo vídeo de amanhã também comentado Tamo junto aí Todos que acompanham ela Espero que tenham gostado E é isso... Valeu... Tamo junto e até a próxima amanhã Valeu... Beijo! Tchau tchau Tchau!